Fala galera, beleza? Aqui o Kikei fala, é o Memoria de Seja Todos, muito bem vindos a mais um vídeo. E sim galera, eu voltei aí com tudo. Que bosta. E sim galera, eu voltei aí e agora eu pretendo não ficar mais parando. E por que que eu tô parando galera? Em plenas férias que era pra não trazer vídeo. Por que galera? Aconteceu muitas coisas aqui, eu tava sem tempo pra gravar, sem tudo. Sem headset, querido nada, vocês tão ouvindo aí minha voz aí ó. Logo forever. Por que? Porque isso é um desmotivo, eu tô na maior gambiarra aqui que vocês viram que é a BR. É mano, não tá fácil essa vida. E só avisando uma coisinha antes de começar esse vídeo, que... Vocês que acham aí que comentam aí, ficam comentando os Hatterys, ao invés dos Hatterys, Que eles ficam dizendo que... Ah, você copia o Forever, ah, você copia o Vinicius, ah, não sei o que. Você copia aquilo, aquilo, ó e tal. Mano, pra que isso, velho? Eu não consigo compreender pra que que vocês comentam isso. Para pra pensar comigo. Foi o Vinicius 3 que criou as coisas de Redstone. Foi o Forever que criou essas coisas. Eles não criaram o jogo Minecraft. Eles não, não tá escrito que eles queriam criar aquele sistema. Tá bom que eles conseguiram inventar alguns. Sim, mas... Pare pra pensar. Você vai fazer uma série survival aqui no... De Red, coisas automáticas no Minecraft. E você vai fazer coisas automáticas. Só dá pra fazer coisas iguais... Praticamente iguais a dele, mano. Porque não... Se você for tentar fazer outra coisa, vai sair merda. É pouca coisa. Porque as coisas mais bacanas que tem pra fazer no Minecraft... Eles já fizeram uma série. Eles têm uma série, eles já fizeram. E a gente só... A gente não tá copiando. A gente só tá fazendo um sistema que é igual. Que faz a mesma função. Só isso. A gente não tá copiando. A gente não quer ganhar nada em cima deles. Eu não quero ganhar nada em cima deles. Porque primeiramente eles... Eu sempre me inspirei neles. Sim, eu me inspiro neles. Mas isso não é motivo de eu ficar copiando eles. Eu não copio eles. Eu apenas trago conteúdo... Tipo conversa... Converter algum... Pra Minecraft é tipo isso, mano. Eu não quero copiar eles. Ninguém. E... Só uma vez pra vocês, Rattles. Se vocês estão... Vem aqui só no meu vídeo. Só pra comentar. E vai começar a partidinha que delícia. E vocês estão vendo aqui cheio de cima, mano. Cheio das lisinhas. É, galera. Aconteceu muitas coisas aí. Vamos baixar um pouquinho só aqui. Porque, né... Vocês sabem. É... Aconteceu muitas coisas. A primeira delas é que eu troquei de placa de vídeo. E um processador, mano. Porque agora... Aquela minha GT 630, eu troquei. E eu tinha um Core 3. E ainda continuo com o Core 3. Mas... Por que, meu mano? Você disse que trocou e ainda tá com o Core 3. Por que, mano? Porque o mesmo Core 3 só mudou modelo. É a mesma bosta. E... Deixa eu pegar aqui. Oh, mano. Tá GG pra mim, mano. Faz tempo que eu não jogo Minecraft aqui. Porque eu também abusei, mano. Gente, eu abusei Minecraft de um jeito que vocês não imaginam. Eu não tava conseguindo jogar de jeito nenhum. Mas agora já voltamos aqui, né? E vamos... Vem no rabinho dela. Ai, que lixo. Boste, tô um lixo, mano. Errei Ender Pill. É, vamos pra esse carinha aqui. Ai. Que for o filho da mãe. Ah, é só vir aqui. Passinho, ó. Vamos lá, que nós... Nós não é noob, também não... Não é bom. Deixa eles morrer primeiro. A gente chega lá de boa. Uou, 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 uou. Morreu, faleceu, faleceu. Ah, moleque. Nós é GG. É... Capacete, botinha, botinha, elmo e tal. Eu preciso disso. Ah, eu preciso disso aqui, mano. Ih, botinha, botinha. Ué, 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 ué. Morre, 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 falece, falece. Faleceu, mano. Vamos fazer uma ponte aqui, mano. Porque o negócio aqui tá hard. Ah, não. Que bosta. Vai, 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 vai. Sobe, 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 sobe. Que mais é noob, noob, sobe. Noob... Eita, eu te contar que noob é um... É um... Noob é noob. E galera, eu... Eu cumpri a... Eu troquei minha placa de vídeo em outra aí. Não, eu vi de uma placa de vídeo e consegui uma... GTX... 630... 7... Aqui... Aqui, aqui, aqui... É, uma GT630 aí. Uma GTX... 550... Uma GTX 550 Ti Ti. Ai, não sei qual o nome dela. Eu sei que ela é ótima. Aí, ó. Tá rodando de boa aí, ó. Vou dar nas 150 pés com essas cheias aí. E eu vou botar as cheias aqui mais lindonas. É... Ai, que delícia. É... Vamos pra onde? Eu acho que essa aqui vai começar a largar. Ih, eu também toquei com minha continha original. Mas agora é origem, origem. Oita, fuck. Tem gente aqui, sim. Ó, o viadio. Opa. Eita, mano. É essas horas que começa a bugar tudo. Ei, Minecraftzão bom. Oi, Ternaxzão na boa. Ai, eu te odeio. Te odeio. Te odeio. Ai, 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 ai E essa GTX, galera, quando ela começa a esquetar, ela começa a aparecer tipo mais ondinha aqui no meu PC e começa a federar quente o meu gabinete todo. Depois eu faço um vídeo aí do meu setup pra vocês e já começamos GG, hein? E nos bugs loucos também. Opa! GG! Ah não, mano, essa minha internet tá um lixo! É por isso que eu não trago muito vídeo aqui de PC, mano. Ó o lixo! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Tem uma aberturinha aqui. Que bosta! É um lixo! E vem um viado aqui, mano. Ah, mano! Vai, 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 vai! Cavour pro chão! É nessas horas que eu não beza a pela. Vai, vai, vai! Quebra, 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 quebra. Quebra Voltamos aqui de novo em outra partida Vamos ver se a gente ganha essa Mas aqui tá ruim, mano Também faço até que eu não jogo mais nem com essas É, o resultado é esse Vamos lá Porque eu já tô pra quebrar meu PC aqui, mano Porque vem coisas OP E é isso que acontece, ó Esses bugs aí que não tinha Só que acontece isso na hora que eu tô gravando Ah, mas tu não vai fazer isso na minha frente Ah, merda Eu desisto, mano Eu desisto Cê é louco, tio Olha aí A craftar vai bugar, ó Ó, ó, ó Aí cê bota o taninho aqui, ó Ó, ó Ó Como nós é noob Nós é mó ruim Nós joga logo lá em cima Que bosta Ai, ai Ai, ai Morre, morre Morre, morre Morreu Ai Viado Eu vou morrer A shaders tá largando Porra Bosta Ai, tira a shaders, mano Ah, não Ah, não Ah, não Não, não Não, não Não, não Também não Pra morrer Morreu É, galera Parece que eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui É, mano Que o negócio não tá fácil, não Já tá com essa nova Agora não tá dando lag Cara, que Olha isso, mano Tô com uma flechada no meio das costas Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje E vai voltar tudo aí o canal Sim, eu vou fazer um vídeo aí Muito explicativo Mais explicando ainda É pra ser esse vídeo Mas eu tô explicando E outro Já tô bugando E é isso aí E até o próximo vídeo Fui E é isso